Oferecer apoio financeiro para quem deseja abrir um pequeno negócio e incentivar a geração de trabalho e renda. Esta é a ideia do Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, que só no ano passado destinou cerca de 12 bilhões de reais em linhas de financiamento a mais de 5 milhões de trabalhadores autônomos. Geraldo vende brinquedos em Ceilândia, no Distrito Federal, e há cerca de três anos conseguiu um financiamento para comprar mais mercadorias e diversificar os produtos que oferece a clientela. Eu tenho uma clientela muito boa e que nos faz um trabalho agradável. A linha de crédito tomada por Geraldo foi a do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que só no ano passado atendeu mais de 5 milhões de pessoas. São empreendedores individuais e donos de pequenos negócios que ganham até 120 mil reais por ano. O valor de cada operação é de até 15 mil reais e os juros são mais baixos, de até 8% ao ano. O programa também oferece assistência e orientação técnica no planejamento do negócio. É muito importante porque é uma ajuda, porque muitas vezes falta capital de giro para o comerciante. Então, o microcrédito é um ponto de apoio, é uma alavanca, podemos falar assim, para que o comerciante tome um impulso. Ele sabendo aplicar, o resultado é como você está vendo aqui. E aí E aí E aí